Salve, salve! Alô, meus amigos do Brasil! Tá no ar a primeira edição do Sem Retranca pela Bandeirantes. Mas antes, peço a você que siga nossas redes sociais a partir de agora, no TikTok, no Instagram, no ex-radiobandeirantesgoiania. Se inscreva no nosso canal no YouTube, Rádio Bandeirantes Goiás. Ative o sininho e aproveita para deixar o seu like. Desde já o meu muito obrigado. O Sem Retranca é mais uma novidade na programação da Bandeirantes, nessa pegada multimídia para você. Acesse o site também, www.radiobandeirantesgoiania.com.br e baixe o aplicativo Rádio Bandeirantes Goiânia na palma da sua mão para que você possa acompanhar todo o nosso conteúdo e nossa programação em áudio e vídeo. Esse conteúdo, o Sem Retranca, vai estar disponível em todas as plataformas de áudio para você da Bandeirantes Goiânia, inclusive no Spotify. Bom, e o nosso primeiro convidado, nesse primeiro episódio, não poderia ser nada mais, nada menos, do que o principal dirigente, hoje, do futebol goiano. Mas de quem estou falando? Na Berrine, Centro Financeiro de São Paulo, depois de uma eliminação do Atlético, da fase semifinal da Copa Sul-Americana, me lembro, ainda no hotel, que ele disse o seguinte, quando perguntado por esse humilde repórter que vos fala. Presidente, o Atlético vai reunir forças para bater e voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro no mesmo ano? Ele disse o seguinte, abre aspas, Calma, neném, papai sabe trabalhar, eu vou só puxar a perninha do Goiás para a segunda divisão e voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. Fecha aspas. Por Adson Batista, que é o nosso convidado, é o nosso personagem, a partir de agora, na primeira edição do Sem Retranca, pela Bandeirantes Goiânia. A bola é tua, Adson Batista, aqui no Sem Retranca, da Bandeirantes, essa novidade que vai ganhar todas as plataformas de áudio. Seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui. O prazer é meu, obrigado pelas palavras, eu espero nunca decepcioná-los, né, manter sempre uma linha, uma forma de trabalhar, sempre de evolução, de entender que o futebol, tudo pode acontecer, mas eu sempre acredito no Atlético. O Atlético é um clube que todo mundo trabalha com um só objetivo, sem vaidades, e eu tenho um ambiente muito favorável com todos os colaboradores, né, e a nossa torcida é a que mais cresce, então a gente sabe também os caminhos. Aliás, essa Série B foi a mais difícil que eu disputei, entre todas que foram oito, né, que a gente conseguiu quatro acessos. A gente conseguiu esse acesso de maneira muito, assim, difícil, né, principalmente pelo antepenúltimo jogo, que jogou uma carga de energia muito negativa, né, mas a confiança muito grande, e eu sempre acreditei, porque eu sou um cara positivo, gente carga negativa, gente rabugento, gente fica só reclamando da vida, eu corro, eu não gosto de gente assim, eu gosto de gente alegre, gosto de tomar uma cerveja, gosto de ter a vida normal, simples e objetiva, né, eu sempre digo, a vida é hoje, não adianta você ficar guardando, pensando amanhã, né, a gente tem que ser responsável, mas viver bem, ser feliz, sorrir a cada momento, antes aqui, a gente estava, estávamos todos aqui sorrindo, felizes, todos nós temos dificuldades, temos problemas familiares, temos isso, tem aquilo, a gente tem que enfrentar de frente, eu procuro sempre enfrentar todos os problemas de frente, e quando o problema é muito grande, eu gosto de canalizar fazendo uma oportunidade, né, porque sempre os grandes problemas trazem grandes oportunidades também. Comigo também, no Sem Retranca, nesse primeiro episódio, João Batista, comentarista Bandeirantes, Felipe André, repórter Bandeirantes, e conosco, o maior dirigente hoje do futebol goiano, João. Um abraço, Juliano, um abraço, Felipe, seja bem-vindo, Adson Batista, à Rádio Bandeirantes, né, é um prazer recebê-lo aqui nesse primeiro episódio no Sem Retranca, inaugurando aqui o estúdio, né, nosso novo estúdio, de podcast aqui da Rádio Bandeirantes. Adson, qual foi o momento, assim, o Atlético começou bem demais a temporada, mais uma vez ganhando, o campeonato ganhando dentro da Serrinha, e tradicionalmente parece que até virou salão de festas do Atlético, né, dois anos consecutivos ganhando da Serrinha, e tendo ainda uma classificação na Copa do Brasil dentro da Serrinha. Qual foi o momento mais difícil da Série B? O momento mais difícil foi no final do primeiro turno, que o time não se encontrava, nós tentamos tudo, eu tentei mexer, sacudir, expor, o grupo não absorveu. Então tem que procurar sempre plano B, né, e eu procurei sempre plano B. A gente tem que se adaptar a essa nova realidade do futebol brasileiro, que é janela. Hoje você não tem mais como, dê um problema aqui, buscar um reforço pontual para equilibrar. Você tem o momento da janela, então às vezes você fica definhando, é difícil, o torcedor perde a confiança, o futebol é muito passional. Até nós mesmo, em alguns momentos, eu já comecei a tirar o pé ali, e falei, poxa, eu vou ter que segurar, pensar já no ano que vem. Porque não andava, o time não encaixava, um time muito exposto, né, um time tomando gol, assim, até por pensamento, né. Mas eu sou muito ousado na minha vida, em todo sentido. Tem hora que eu vou na ousadia, e vou nas minhas convicções, deu certo, a gente conseguiu reforçar bem, com jogadores que chegaram e resolveram o problema. Três jogadores chegaram e jogaram ali no sistema defensivo, o Baralho chegou, jogou ali na cabeça da área, e chegou Matheus Peixoto, alguns jogadores que... Dodô. Dodô, que trouxe competitividade, que tem jogador também, que fica na zona de conforto ali, não vê nada na sombra, e isso é muito importante no grupo, porque o cara sabe que quando ele pisca, perde a posição, ele vai fazer um pior contrato. Jogador reserva, sempre menos valorizado. No final da temporada, ele tem que fazer contrato, ele tem que atrair novos clubes, né. Ninguém quer jogador perdedor, jogador que não assume responsabilidade, e que dá resultado, porque é o que eu sempre falo para os jogadores na minha sala, eu te contratei por isso e por aquilo, você não está dando retorno, eu preciso de resposta, a gente está cumprindo, e a conversa é reta, papo reto, não adianta você ficar fazendo careta para a cega, que o jogador não absorve, é o olho no olho, e chegou um ponto, eu também recuei, tentei trabalhar internamente, trouxemos o Jair, que faz uma gestão muito boa de elenco, sabe, ele sabe gerir muito bem o vestiário, recuperou alguns jogadores, não é um treinador perfeito, nós não somos perfeitos, mas é um cara que encaixou bem, eu gosto dele, é um cara também de papo reto, e as coisas aconteceram, estrela, você tem que cobrar, eu quero ver se tem estrela, e teve a estrela, tem que ficar mexendo com o Bri toda hora, porque futebol, ele é assim, muito momento, de um jogo para o outro, muda, se você não tiver a concentração necessária, todo jogo, você vai sofrer, o futebol é tão emocionante, quando tem um time muito bom, mas entra frouxo, o time inferior, tecnicamente, entra ligado, disposto, respeitando o adversário, ganha o jogo, até por isso que nós podemos sobreviver na Série A, porque senão, a gente não tinha condição de brigar com o Flamengo, Palmeiras, São Paulo, esse povo, tudo aí, porque se for só pensar em dinheiro, é impossível, mas, estamos muito felizes, chegando na Série A, quarto acesso, são números bastante significativos, eu tenho que agradecer, muito a Deus, porque a nossa história no Atlético, ela é muito positiva, os números, até ontem, um companheiro seus, num programa aí, eu participei, ele mostrando os números, cara, nem eu paro para pensar, são números interessantíssimos, graças a Deus, eu não me sinto maior, nem menor do que ninguém, mas sempre exige, peço às pessoas, só respeito, porque todos os times, vão passar por dificuldades, todos, até aquele momento de baixo, o importante é como você reage, como você vai sair daquela situação, então, eu quero sempre plantar isso, porque, futebol, ele é um lugar, igual uma arena, de, tinha o Leão lá, e jogava, os gladiadores lá, né, e as pessoas, sempre torcendo para o pior, para o cara ser incomido, pelo Leão, né, cara, não é assim, a gente precisa, nós temos uma história, uma história verdadeira, uma história honesta, de credibilidade no futebol brasileiro, hoje o Atlético, é um clube, que dá orgulho, pela forma que gere, dentro das suas possibilidades, né, com o pé no chão, nós não temos nenhum, aliás, não tem mais, não tem, muito difícil, para contar no dedo no Brasil, quem dá conta, bancar, qualquer time na série A, na série B, só do bolso, futebol ficou muito caro, então, você tem que ser responsável, e é isso que eu pratico todos os dias. Olá, você falou na sua primeira resposta, que, e você já disse, em diversas oportunidades, o Jair também falou, foi a série B mais difícil, sobre a sua gestão, mas eu queria te perguntar, o que que fez essa série B, ser a mais difícil, é questão financeira, estava todo mundo, na mesma situação, era nível técnico, jogadores, quer dizer, a gente via na série A, estava na série B, dirigente, evoluindo, conseguindo fazer melhores campanhas, com alguns clubes, que não tem tanta expressão, o que que fez essa série B, de fato, ser a mais difícil? praticamente tudo isso, tudo um pouco, hoje, os caras, estão sabendo, montar o time, que a competição pede, a série B, ela tem uma característica, totalmente diferente, diferente, se for lá, jogador, só jogar com a bola no pé, ou só técnica, passa vergonha, tem que sujar o calção, tem que competir, tem que ter, intensidade, se um time, que sabe defender bem, tendo velocidade, para sair, não entra no adversário, porque todos se defendem muito bem, é uma competição, que ninguém respeita a camisa, não respeita, você pode ter certeza, se não tiver jogadores, com esse perfil, achar que vai, com um time grande, você viu o Cruzeiro, Vasco, ficou um tempo bom, aí na série B, você tem que ter jogadores, da competição, lógico, você pode, um time grande, ter dois, três ali, que puxa, mas com espírito, com vontade de jogar a competição, e com mais motivação, do que se estivesse na série A. Watson, ao final da série B, do campeonato brasileiro, que a gente via, formatação do G4, o Atlético classificado, e o Vila, na série B do campeonato brasileiro, uma coisa mexeu muito comigo, uma postagem sua, na rede social, no Twitter, que repercutiu, a gente inclusive repercutiu, na programação da Bodeirantes, você que está nesse momento, acompanhando, está vendo aí, a publicação, do Ato Sobatista, sendo solidário, ao Hugo Jorge Bravo, como é que está a sua relação, com o Vila? Piorou? Você teve a oportunidade, de expressar tudo aquilo, que você escreveu pessoalmente, para o Hugo, ligou para ele, por telefone, como é que está a sua relação, hoje, com o Hugo Bravo, Assim, cara, ele não precisa, de eu ficar ligando, bajulando, isso é bobagem, é porque eu sei, que o Hugo é um cara do bem, ele veio da torcida, tem hora que ele é meio torcedor, até eu sou também, mas, ele está se amadurecendo, porque ele é um cara bom, primeiro, quando eu vejo, que o cara é bom, eu preciso respeitar, para o bem do futebol, eu quero ganhar do Vila, você está, você está achando que não, quero ganhar, sempre, ele quer ganhar do Atlético, isso é normal, agora, o problema, que pesou um pouco, foi, algumas, alfinetadas, alfinetadas, né, e, isso, vai provocando, você vai pegando pilha, porque a competição é pesada, eles fizeram um bom campeonato, fizeram, fizeram um bom campeonato, só que o Atlético, foi de chegada, o Vila teve uma grande chance, aí, eu vejo aí, muitos comentaristas, até o Terra Prometida aí, né, o Moisés, que, ele, tem uma bola de cristal, que pode jogar ela fora, né, porque ele fala uns negócios, que nunca acontece, aliás, precisava o Newton, ter mais compromisso, com a, com a verdade, né, na hora que ele fala uns negócios, que tem nada a ver, eu não sei de onde que ele tira, essa bola de cristal, ela está falida, viu, tem que falar para o chefe ali, o Pedro, trocar ela, porque está ruim, né, vai perdendo a credibilidade, coisa séria, você tem que falar as coisas com realidade, resumido, é, o, 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 o Vila, é um clube importante para o Atlético, é um grande adversário, a gente precisa entender isso, né, mas o Atlético, no momento certo, soube, se fechar, eu chamei a responsabilidade, eu sou muito experimentado nisso, joguei confiança, recuperei a torcida, dos quatro que nós tomamos lá, porque foi um atropelo, e nós fomos com a energia boa, não foi lá torcedor avacalhar, nós deixamos tudo para trás, fomos olhar para frente, e acreditar, vamos fazer o nosso, que alguém vai escorregar, sempre escorrega, você não viu o Bahia, ele fez a parte dele, muito bem feito, alguém escorregou, é assim que acontece, então, é, eu nem esperava o jogo do ABC, eu esperava o jogo do Ceará, para você ver, Deus escreve certo, linha torta, né, mas, ó, eu vejo aqui, que as pessoas torcem muito o microfone, precisam ser mais profissionais, não estou falando isso para vocês, né, vocês sabem muito bem para quem que eu estou falando, então, assim, é porque o cara tripudia em cima demais, a pessoa até que eu gosto, mas mudou, assim, ficou, torcendo para a seita, né, então, é pejorativo, resumido, o que eu quero te dizer, aí tem outros também que torcem o microfone, assim, os caras precisam ser realistas, o time do Vila jogou, mereceu, foi, cara, tinha que ir lá, ah, tem isso, tem aquilo, para de arrumar desculpa, vai lá e ganha o jogo, tinha time para isso, eu gravei o jogo, fui ver, o Vila não jogou bem, Joãozão, primeiro tempo não deu, Juliano, jogou bem? não, ah, então, para de blindar jogador e ser torcedor, quem tem culpa disso? Para mim, os jogadores do Vila, a diretoria fez tudo, o torcedor deles foram lá, cara, ah, tal, eu até falei isso aí, acho que eu coloquei mal, essa questão de, é, é, a festa antes, porque é um negócio que é difícil, como é que você vai segurar torcedor? Eu já passei por isso, mas você tem que blindar o time, se fechar, esconder até o hotel, para não ficar oba oba, porque jogador se perde, começa a se achar, ah, vou jogar com lanterna, papapá, vou ganhar a hora que quiser, não é assim. O governador cedeu o carro de bombeiros para vocês, ou receberam vocês lá? o governador, eu respeito ele, mas eu acho que ele tem uma postura, que parece que o Atlético é de outro estado, né, nós votamos também, nós temos torcida também, acho até que foi desrespeitoso com o próprio Goiás, ele está falando toda hora, vai arrumar patrocínio, tem que arrumar para os três, tem que arrumar para o Goiás, para o Vila e para o Atlético, é porque ele tem capacidade para isso, e ele nunca foi do futebol, né, e agora vestiu a camisa do Vila, mas ele é governador de todos, fica aqui minha crítica construtiva, acho que ele é mal assessorado, deve ter assessor lá falando isso, em relação a isso, respeito ele, acho que ele é um homem honrado, tem condição até de coisas maiores dentro do nosso país, mas acho que ele tem que entender que nós votamos, que nós somos goianos também, e o Atlético representa muito bem esse estado, então acho que não foi legal, aliás, ele ir lá depois de uma derrota, se me liga lá, alguém, ó, governador quer receber vocês, vocês com a dinamita na mão e tal, porra, eu não, eu falo, governador, para, né, você vai se queimar com isso, todo mundo lá com a cara de defunto, tá lá, você tá maluco, não dá, né, então, cada um com sua forma de pensar, mas eu vou expor sempre o que eu penso, Ô Adson, essa questão, quando você fala, e é uma realidade da janela, ela muda novamente para o ano que vem, Total, e vou te falar, ah, deixa eu pegar um gancho, não esqueço, desculpa de interromper, ela mudou, termina em março, volta só em julho, se você não tiver um time de verdade, vai passar vergonha, já no começo, não, vai chegar lá, não, e o estadual valendo a Copa do Brasil, falou tudo, então, precisa mais, e um detalhe, só, falando, você falou agora há pouco, nós falamos aqui do campeonato brasileiro da Série B, a maior dificuldade do Atlético, aí você, na janela, você traz o Jair, né, você muda a defesa, traz o Baralhas, tem o Dodô, tem o próprio Matheus Peixoto, a defesa, como você, o Luiz Felipe, nós falamos agora há pouco do Santos, o Messias joga no Santos, e o Luiz, você foi lá e trouxe para cá, titular absoluto ao lado do Alex, Tubarão era ponteiro, não jogava bem, meia não jogou bem, mas na lateral, ajudou demais, você sabia que tem time, essa foi a, foi o pum, foi assim, você sabia que tem 12 times no Brasil, que tem camisa, e também tradição, e cacifra ganhar o campeonato brasileiro, porque, por isso que é o campeonato mais difícil do mundo, aqui não fica resumido em 2, 3, assim, 2, procurar o Tubarão, para lateral, para lateral, hoje é um lateral visto, e ele vai ficar no Atlético, e aí só esse detalhe, você deu as peças, trouxe o Jair, você deu autonomia, como havia dado também para outros treinadores, eu não tiro a responsabilidade, cobro, e o Jair mudou o time, o Jair pega o Tubarão, não, você lá na lateral, mudou a zaga, colocou o Ronaldo no gol, porque tinha uma dúvida, Ronaldo é o goleiro, mudou o time, deu a cara, essa foi a grande diferença do Atlético, porque você trouxe também um treinador, que teve coragem de mexer com as peças? Aliás, a maior virtude do Jair, sabe qual que foi? Ele definiu um time, todo jogo, mas mudava 3, 4, jogador perde confiança, futebol é um treinador, é uma situação tão complexa, o céu e o inferno é pertinho, o jogador assim, ele perde confiança, já não consegue acertar um passo daqui, ali, então cara, o Jair foi maduro, apesar de ser jovem, é um cara que eu gosto, e ele tem uma característica, tem hora que, eu até questiono, falo, porque agora eu posso falar, tem hora que ele traz o time um pouco para trás, porque é característica dele, para poder atrair o adversário, para tentar não contratar o ataque, matar, mas às vezes é perigoso, porque você baixa a linha, você leva o perigo perto do seu gol, eu já penso de maneira diferente, mas não tiro a essência dele, acho que ele foi primordial, e não tiro nunca a responsabilidade dele. Você estava falando sobre o sistema defensivo, mas eu queria te perguntar do ofensivo, porque se teve um setor, acho que não deu problema com o Atlético durante toda a temporada, foi o setor ofensivo, você teve o artilheiro da Série B, você teve o Luiz Fernando marcando o seu maior número de gols dentro de uma temporada, o Kelvin crescendo de produção, o Shailon atingindo marca de 100 jogos com a camisa do Atlético, eu queria te perguntar sobre esses atletas, o coaching a gente sabe que é uma situação muito complicada de ficar, mas o Shailon, o contrato está encerrando, o Kelvin e o Luiz Fernando, você já disse que se tiver uma boa proposta, se tiver uma situação muito boa, pode ter a possibilidade de negociação, como é que você vê esse sistema ofensivo do Atlético, a possibilidade de manutenção para a vitória? Hoje, hoje, eu já vou te garantir, só o Luiz Fernando, há a possibilidade de ficar, a não ser que chegue um negócio de grana, vamos analisar, eu já estou trabalhando com a saída, Kelvin vai para a Coreia, tem sete meses de contrato, e os empresários, aquele negócio todo, o jogador, eu preciso resolver minha vida, é aquelas conversas, mas no fim de campeonato, eu até respeito, o duro é quando o cara fica naquela linhaca, num momento que você não tem como reforçar a equipe, eu não aceito isso, agora, fim de temporada, conseguiu acesso, eu aceito até conversar, entendeu? Então, o Kelvin vai para a Coreia, zero, é o primeiro que está sabendo, que você perguntou, eu não vou, eu posso omitir, mas mentir, não, porque senão as pessoas não têm credibilidade, você ficar jogando conversinha, daqui a pouco ninguém respeita, não é, então, Kelvin, fora, coaching, fora, apesar de eu ter um relacionamento fantástico, com o Marcelo, falei com ele agora mesmo, a gente está construindo algumas coisas, pensamos politicamente igual, a gente tem ideia, até a mulher dele é vice-governadora, lá do Ceará, mas eu estou falando politicamente, a nossa filosofia, porque ele gosta até de outro partido, mas eu tenho as minhas convicções, e não vou esconder isso, larguei até de ficar falando de mais política, porque não é momento disso, mas eu tenho o meu lado, e sempre vou... Mas a entrevista, a melhor entrevista da sua vida, foi aquela política, não esqueça até hoje, mas com os goró na garganta, mas aquela foi simplesmente extraordinária, esse homem aqui me pegou uma hora, depois que o jogo tinha acabado, porque eu não bebo durante o jogo, nem antes, aí queimei meu cartucho, não, mas foi muito demais, aquela foi a melhor, e eu, pá, pra cá, e pra cá, pra fazer o que, não tem nem o que falar, ele sabe que eu não gosto, Ela foi fantástica, era o Jorginho, né? Não, ele tava falando... Tem que ver o Jorginho. Não, ele tava falando do Tite, técnico da seleção brasileira. Não, sim, pra vir ver o Jorginho jogar. Tem que assistir o Atlético jogar, senhor Tite. melhor que o Jorginho, tá jogando muito bem. Até, tem aquele gingado de jogar, jogador anda pisando em ovos, né? Tem, aquele gingado, ele foi fantástico, aquela entrevista foi sensacional. Uma hora depois do jogo, você considera a entrevista. Felipe, você tem mais uma colocação? Mas é respeito, que eu te conheço dele, menino. Obrigado. O Shiloh não fica? O Shiloh tem propostas. Não, não, não quero ver, não. Então, ele já quer. Ah, ele proibiu a gente pra falar isso aí. Eu falei, rapaz, foi a melhor entrevista do mundo, os caras criticando ele. Eu falei, cara, não tem outra igual. Cara, na verdade, assim... E você foi autêntico demais. Assim, eu sou um cara, bicho, que, eu sou franco até demais. Às vezes, você tem até inimigos por isso. Mas eu prefiro as pessoas saberem o que eu penso, que ficar jogando nas costas das pessoas, precisar de falar, eu falo. É minha essência, não tem jeito de mudar, não adianta. O Shiloh, muito difícil. Tem México, tem clube de Série A. Cara, e também vai chegando um ponto, você tá vendo o time do Flamengo lá? um monte de jogador lá, ganhando milhões, vegetando. O Flamengo tem dinheiro pra caramba. Isso é uma crítica constitutiva. Vai contratar outros, vida que segue, o cara vai caçar o rumo dele. O cara, quando tá em zona de conforto, tá achando que é maior do que o clube, tem que girar. O Shiloh não é isso. Mas tá muito tempo também, vou ver, vou ver o que é melhor. pra mim, cara, então o Atlético é maior, vamos buscar outra solução. Aliás, o Dodô terminou muito bem a competição, se recuperando, porque o jogador que vai pra Arábia, é complicado. Lá não treina, lá os caras marcam tudo espaçado, o cara, os árabes lá, geralmente, não é só Arábia, hoje tá mais profissional, mas o Oriente Médio ali, eles têm muitos times, e os caras trabalham, e vai pra lá, treina só de noite. Só de noite. Aí é só uma dorzão, o cara ganha dinheiro pra caramba, fazer as gracinhas ali, mas perde o perfil atlético. O Lucas Rocha, você apreceu com isso, não foi? Na Tailândia? Total, agora tá recuperado, né? Adson, o rival Goiás, que caiu pra Série B do Campeonato Brasileiro, tá mudando o modelo de gestão. Você pensa isso pro Atlético no futuro, ou o modelo do Atlético é um modelo vitorioso, e você pensa em persistir nesse modelo? Deixa eu te falar, não é questão de persistir, é de modernizar. O Goiás tá se modernizando, bobo de quem achar que o Goiás tá fazendo algo errado. Cara, o Goiás não deve, Atlético não deve. Se for fazer SAF, igual o Botafogo, Cruzeiro, aí é suicídio, né? Porque você dá o clube pro cara, porque tá devendo até a alma. Não é o caso, SAF do clube, SAF do clube, você cria um ambiente pra criar até um fundo de investimento, que você pode ter um terceiro, você dá debêntures de garantia, porque é a empresa, e naturalmente o cara pra comprar um jogador caro, na Colômbia, por exemplo, colocar aqui, fica com um percentual, o Atlético vai pagar o salário, tem a camisa... e o time na Bolsa, na Bolsa de Valores, tem N e N situações. Isso é modernidade, clube associativo ficou pra trás. Agora, tem que ter responsabilidade, tem que ter um conselho, tem que ter muita coisa. O Atlético tá caminhando pra isso, senão fica pra trás. Daqui a pouco, é a única saída da gente ter poder de investimento. Vem um grande empresário de fora do país, muita gente procura, mas não tem garantia. O cara só tem garantia se é comprar um clube no Brasil, um cartório, aí fica muito dispendioso. Não é o... a índole, não. Não é o feeling do cara. Não é o feeling. Ele só é um investidor, não quer comprar clube. Então, é um negócio pra modernizar, pra trazer investimentos, e ao mesmo tempo, você protege o clube, que põe pessoas mais experimentadas, mais capacitadas. Um grande problema dos clubes associativos é essa troca de presidente. Entra um Zé Mané, que é torcedor, não sabe nem o que é futebol, se a bola é redonda, vive no mundo de fantasia, e afunda tudo. Quando aprende, já tá na hora de sair. O que você pensa pro Atlético? O modelo de gestão do Goiás, pra terminar aqui, ele é bem parecido com o que o Atlético Paranaense fez aí nos últimos 20 anos, e que o Fortaleza adotou agora. É assim, é mais ou menos a mesma ideia. Mais ou menos não, é igual. É igual. O Marcelo Paes, que é um dos melhores dirigentes do país, vai ser o presidente da SAF. E daí, naturalmente, o cara mostrou o resultado, ele vai continuar. Se não, tchau. Então, cara, isso é modernidade. O Cuiabá é assim. Os clubes vão entender, até o Flamengo tá pensando em SAF. O Atlético, então, ele pensa nessa modernização também. Já pavimentado pra ser SAF? Totalmente. Totalmente. Isso sempre respeitando. Nunca colocando patrimônio em cima. O patrimônio é do clube, SAF é do clube. Quando você falar que é do clube, o clube tem controle sobre isso. Agora, quando você pegar SAF de fulano de tal, que você não conhece, você vai jogar seu legado tudo no lixo? A gente não sabe quem vem pra cá, com o interesse que vem pra cá. Aí depois, o cara vai lá, faz time medíocre, joga o time lá na quinta divisão. Cara, a gente tem que ter uma responsabilidade por tudo que nós fizemos. Então, tem que fazer as coisas com segurança, buscando a modernidade, buscando as atrações do mercado pra poder buscar, ter poder de investimento. Mesmo porque em 2005, o Atlético não era atrativo. Hoje, ele é uma loira linda, uma morena maravilhosa. Porque não tem dívida. Não tem dívida, não tem nada. E tem estrutura. Tem uma torcida fantástica, uma estrutura boa, e acima de tudo, está na Série A. E outra coisa, e a gente quer ficar na Série A. E aí permanecer, né, Joãozão? Pra você não ficar esse oiô, se você não tiver investimento, cara, porque o Flamengo, o Corinthians, esse povo só pensa neles. Se eles entendessem que um bom produto seria o ideal, que uma Premier League é o que dá certo lá, que qualidade, técnica, vender, um campeonato de alto ano e vender pra fora, ia ser muito mais dinheiro. Mas eles não entendem. Mas como é que fica agora essa questão da Liga, né? Vocês receberam uma importância considerável por 25% do acordo. 20%. 20%, né? E a empresa pagou 25%, né? Como é que fica? Eu gostaria que você falasse um pouco mais da Liga, né? Como é que fica essa questão agora? A Liga não existe. Existe, é um grupo que negociou 20% dos seus direitos futuros. Mas o que que acontece? Lá tem cláusulas. Eu sou da Comissão de Negociação. Lá tem cláusulas que protege os clubes totalmente. Tem um condomínio criado pra proteger. Lá tem cláusulas que se... É melhor você ter 80% de algo que vai valer do que 100% que vale pouco. Então, lá tem cláusulas que se a empresa não vender bem, não trazer investimentos, não trazer lucros, não trazer coisas muito maiores que tem hoje, ela perde tudo. Tem segurança. Não é um negócio de bobina, não. Nós pegamos os melhores advogados do Brasil, pessoas muito capacitadas pra isso. Então, é um bom negócio. Agora, vai ser bom negócio o dia que unir os clubes e fazer a Liga. Porque você vê a escolembação que é lá no CBF? Ninguém tem coragem de falar. Edinaldo é um cara honesto. O cara do bem começou a cortar lá, tirar os privilégios lá dos banidos. Os banidos é tudo derrubando. Porque a justiça... do Rio é complicada. Então, é o CBF hoje. Já que ele é honesto, ele tá fora. Você tinha que fazer entrevista com os desembargadores lá, né? Porque tem muita gente que enxerga de maneira diferente. Tem uma costura aí pra colocar um filho de papai como presidente. Então, cara, com toda essa sinceridade, se o futebol nosso retroceder pra essas coisas pessoentes do passado, sinceramente, vai dando vontade de desistir. Porque daí não é sério. O Edinaldo é um cara simples, um cara bom. Então, tá perdendo todo o futebol brasileiro. Ele respeita todo mundo, ouve todo mundo. Bicho, eu já fui lá nos quatro, cinco presidentes. O CBF é empáfia. Parece Deus. Sabe? Uma máscara do caramba. E só ouve os grandes porque a imprensa nacional mete o cacete. Eu pensei que o Del Nero até hoje, nos bastidores. Ricardo Teixeira também. Ricardo Teixeira. São poderosos. O Atron, só pra gente poder encerrar aquele assunto da Sof, eu só queria voltar pra entender a situação. Você fala sobre modernizar e o que a gente vê hoje na Europa são algumas situações de ações de investidores minoritários. O PSG essa semana vendeu 12%. O Braga também tem algumas ações pequenas. É uma possibilidade vender 12%, vender 15%, vender 20%? Cara, tudo é possível. O que eu, o Adson, acho é o clube não perder o controle. O controle. Nós temos que ter o controle porque nós queremos o bem pro clube. Você não pode dar o clube na mão de pessoas. Agora, se o cara for conquistando, aí você põe na bolsa, isso é o próximo passo, é modernidade. Isso é o futuro. O futuro. Agora, eu não concordo como deixar o que aconteceu com o Cruzeiro, Botafogo, porque a ideia era o clube. Não manda nada. Cara, é assim, eles é zero. Hoje, o associativo do Vaz, Cruzeiro, Botafogo é zero à esquerda. Não existe. O Adson, pensando agora, nós falamos da Série B, falamos de SAF, falamos de tudo. O Atlético 2024, versão 2024. O que o torcedor pode esperar? O tricampeonato, porque os caras pegam no meu pé aqui, até hoje, porque só pegam quando a gente perde. E o modéstia parte, erro pouco. Mas esse foi um erro que ocupa até hoje o Jorginho. Foi quando eu apostei no tricampeonato do Atlético, perdeu na semifinal para o Grêmio Anápolis, porque poupou lá em Anápolis. Aí depois não deu conta de ganhar aqui. Mas é o problema. Mas assim, era o tricampeonato. Eu falei, o Atlético só perde se der W.O. Acabou dando W.O., não vem ao caso mais. Eu gosto sempre de lembrar isso aí, porque foi um erro meu, que talvez eu tenha sido precipitado. Mas o Atlético era muito superior. O Atlético era muito superior aos demais concorrentes. E acabou perdendo para o Grêmio Anápolis. Parabéns para o Grêmio. O que o Atlético vai fazer para buscar esse primeiro tricampeonato? E principalmente, o time do Atlético, o que o torcedor pode esperar em 2024 em relação àquele o Atlético para um brasileiro Série A? Cara, eu estou trabalhando muito para ter um time competitivo. Um time que faça tudo para atingir essas metas. Sem ansiedade, sem desespero. Porque eu sempre acredito que coisas melhores virão. Assim, nós temos que fazer um ano perfeito. O maior objetivo do Atlético é ficar na Série A. Depois, buscar uma Sul-Americana e ganhar o tricampeonato. Fazer uma Copa do Brasil equilibrada. Então, cara, eu estou trabalhando muito para que a gente consiga. Hoje, a gente tem uma credibilidade boa, sabe? Isso ajuda também. Mas a gente não pode esquecer também que a gente tem um Goiás com 90 milhões em caixa. Eu sei, o Goiás ganhou mais que todo mundo. teve boa gestão financeira, porque o pessoal é tudo muito sério. Então, o Goiás sempre é muito forte. O Vila sabe fazer também com pouco, sempre vai dar trabalho. Campeonato Goiânia, João Zão, vou falar para você, você nunca esqueça disso. Todos que perdem, falam, ah, não vale nada. É o Goianinho. Para poder transferir a responsabilidade. Você nunca vai ver eu falar que não vale nada. o dia que o Goiás, o Vila, numa decisão, numa semifinal, colocar o sub-20, aí eu falo, não, realmente você não está nem aí para o Campeonato Goiânia. O Campeonato Goiânia é nostálgico, é a questão local, ninguém quer perder, todo mundo quer ganhar. E dá a vaga à Copa do Brasil. Poxa, então, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você, isso é balela. Balela. Então, coloca o sub-20, o sub-17 para jogar com o atleta numa final, numa semifinal, aí eu vou bater palminha, que eu quero levantar a taça, é isso que eu quero. Gente, a gente vai encaminhar para o final do Sem Retranca nesse primeiro episódio, recebendo o Adson Batista, que é hoje o maior dirigente do futebol goiano, o Dragão do Brasil é Série A de Campeonato Brasileiro na temporada de 2023. Tem de 2024. Tem mais pergunta, Felipe e André? Vou aproveitar, são assuntos poucos falados que te perguntam um pouco, e eu queria aproveitar para juntar esses três assuntos. Primeiro, como é que anda a situação do CT da base, que era até uma possibilidade lá em Aparecida, aí parece que ia ter troca de terreno. Como é que está a situação da área em frente ao CT, que era aquele programa do ótimo à praça, como é que está a relação com a prefeitura, e o Atlético vai ter que voltar a fazer um time feminino para a próxima temporada, que voltou para a Série A também, né? O Atlético tem, pensa em algum tipo de investimento para essa área? Cara, vamos por três perguntas, né? CT da base, é importantíssimo, apesar de que base, poxa, cara, eu vou ver o jogo da base, eu quase infarto. Por quê? É porque é uns trapalhões, não acha jogador mais, sabe? Um jogador... E debaixo de chuva, né? Parece que está cego. Lembra lá que ele diria, olha, debaixo de chuva. Você viu lá o nível, meu Deus, eles quase quebram a bola no meio, e a gente gastando... É muito físico. É, três ônibus, para lá, para cá... Não, deixa eu falar um nome para você, o Atlético gasta para caramba, e é difícil. Na hora que você fala aquilo ali, vai virar. Meu amigo, parece que ele desaprende. É um treino difícil. Por quê? Acabou a nossa essência. Campinho de terra acabou, a improvisação acabou, o golzinho acabou, é só os notelinha de campo sintético, pá, 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 é selfie, é celular 24 horas, rede social, shopping, cara, parou aqueles meninos que treinavam o dia inteiro atrás de uma bola. Isso fazia diferença. Nós vamos ter que reinventar. O país hoje não é mais o futebol, né? Então a gente perde muito talento. CT da base, nós estamos avaliando várias situações, porque aquele terreno nosso lá ficou muito fora de... de órbita para o Atlético, sabe? Porque nós estamos em uma região mais ali, é noroeste, né? Mais centralizado. A sua região lá? Região norte, né? Norte, região noroeste ali. Com a região noroeste. Exato, norte, a gente precisa achar um terreno ali, a gente está procurando o prefeito de Goianira, que é um prefeito muito capacitado. Rapaz, você passa ali em Goianira, é a coisa mais linda do mundo. Você vê as árvores de Natal que ele fez agora, o cara ousar. Goianira, Goiânia praticamente. e é uma cidade fantástica. Então a gente está conversando com o Carlão, que é um cara decente, adora futebol, viaja de vez em quando, vê os jogos do Atlético, para a gente ter um terreno ali, para fazer o CT. Porque a gente está buscando uma questão de logística, que atenda melhor ao clube, né? Sobre aquele adote e uma praça, nós estamos trabalhando, comprar aquele terreno da prefeitura. De maneira clara, pagar e ter o terreno. Nós estamos trabalhando nisso, antes que termine até essa gestão aí, que ela é sensível disso, dentro da legalidade. Nós estamos tentando para isso, porque nós somos confrontantes, só nós podemos comprar. E dentro disso, estamos trabalhando nisso, porque se adote uma praça, nós começamos a pensar nisso, mas não compensava, porque tem um pedaço de terreno lá que tem que fazer algum órgão público, para a comunidade, né? Desculpa. Então, dentro disso, a gente está trabalhando em cima disso, para poder ter o terreno, para fazer uma escolinha oficial do Atlético. A mãe chega ali com o carro, deixa o filho, pode sair, ter toda a segurança, fazer algo para poder dar um passo maior à frente, dentro das nossas bases, para o menino sair dali, e já ir para o sub-12, sub-13, sub-14, né? E o futebol feminino? Feminino, cara. Eu vou falar um negócio para você aí, porque hoje é o politicamente correto, o bababá, o feminino precisa buscar o espaço dele. Não tem nem mulher direito para fazer esses times. Um jogo ruim, eu não gosto. Respeito, mulher, vai me xingar, papapá, porque tem umas mulheres aí que é mais brava que nós, né? Então, cara, eu vou falar para você na boa. O feminino tem que ralar, buscar seu espaço. Não é a mídia, a Globo fazer o feminino, que é bom demais. Cara, eu ainda não vi. Respeito, gosto das meninas, o time tem mais mulher, torcedor é o atleta, vai lá nos jogos, você sabe. Então, assim, eu vou ter que fazer, mas ainda não tem apelo. Não tem apelo. Vou fazer porque é obrigado, porque não tem apelo. Você não tem mulheres, você não tem times qualificados, é um trem difícil. Aqui mesmo, tem uns 4, 5 times só. Então, é um trem muito complexo, eu acho que teria que ser, assim, quem quisesse fazer, que faz, eu tenho interesse de ter algo bem feito, mas trem mal feito, igual vai ser feito, eu não gosto, não vai muito com as minhas convicções. Só se você me permite a última aqui. Claro. Você falou agora há pouco, e é um negócio que eu tenho o mesmo conceito, a questão do jogador antigamente. Nós, mais ou menos da mesma época, nós jogávamos golzinho, no meio da rua, não tinha tanto carro. E ficava o dia inteiro. Era bola e pipa, soltando pipa e jogando bola, o dia todo. Aí você chega hoje na base, os caras não jogam bola. Aí ficam na academia, ficam treinando fisicamente, é um tal de alemão, mas a bola virou um detalhe. Você não acha também, na base, não falta bola, não falta os meninos jogarem mais futebol, mais bola, menos física. Qual é o problema? O problema é que eles querem copiar o trabalho profissional. Lá no profissional, o cara tem que chegar pronto. Lá não dá tempo para esperar. Na base, tem que dar fundamento. A bola é o principal. Aí uns treinadores, uns filósofos da bola, nós vivemos um momento de muita dificuldade. Você chega para mim e fala, você vai fazer o chip, como é que é chip? Como é que você gosta? Box to box. O menino fala, que diabo é isso? É porque o cara quer ser diferente, quer falar que ele é diferente, que ele é um cara muito culto. Cara, o futebol, a essência dele é simples. Dá o fundamento, se no menino posicionar, tocar bem na bola. É fundamento, né? Então, hoje, para você contratar um treinador, é o treinador mais difícil do mundo. O cara que é o professor, que educa, que ensina. É difícil para caramba. Nós estamos na contramão, mas, isso a CBF precisa assumir. Nós estamos com um problema seríssimo. Sabe o que é? Os cursos são falhos demais. Cursos de fim de ano. Cara, precisa de dar curso, igual em Portugal lá, diz que o cara é cinco anos na faculdade. A Alemanha, ela voltou a ser campeã mundial, daquela geração, de Lã, de todos lá, de Joaquim Lão, que era o treinador, porque eles fizeram uma escola... Com o meu... Se você observar, aquela geração, ela foi do tampinha até o profissional. Ali, a Alemanha ensinou novamente os caras a jogarem futebol. Então, não são aqueles jogadores duros, aqueles robôs, mas pode pegar que o jogador europeu... Preparou bem, né? Então, e a gente, nós perdemos essa essência. Por quê? Antigamente, você treinava o jogador, o que que era? O professor. Por que era professor? Porque o cara ensinava o cara, o jeito de cabecear, o jeito de posicionar, zagueiro canhoto, zagueiro direito, back central, né? O cara tinha essa essência, o jeito de dar o passe, balão não, joga no chão, o jeito de sair jogando, goleiro. Hoje não tem mais isso, o cara vai treinar hoje, o treinador da base, ele não ensina, não é professor mais. Ele acha que o menino de nove anos, ele tem que competir e ganhar, ele não quer ensinar o garoto a jogar futebol. Cara, eu fico vendo algumas atrocidades que os caras cometem. Aí você, lateral, cara, você tem que ensinar o cara a ser lateral. Porque se ele chegar na base, aí ele vai ser, ou ele pode ser um lateral mais ofensivo, ou mais defensivo, sem ensinar o cara a fazer a cobertura, fazer o facão, você não vê mais isso, Adson. Aí você vê o treinador, box to box, corre, ó, você tem que voltar. O cara prefere o cara que marca, que corre, que joga ali próximo do lateral, que o cara é bom de bola. Ele olha a estatura, não, se o cara é alto, esse cara aqui é bom. Mas ele não jogou ainda, não, mas pela altura dá pra você ver que ele é bom. Isso é uma mudança, Joãozão, radical, tem que vir. A mentalidade. É total, e é um negócio profundo, profundo, não adianta nós dois ficar gritando aqui, que eles vão dar risada. O que que precisa, é que nós temos que recuperar a nossa essência. Mecanizou o jogador. Hoje o futebol, roubou, é tudo tático. Tem jogador limitado tecnicamente, que o treinador prefere ele, porque ele tem força física, e que tem cognitivo pra cumprir taticamente. Mas primeiro, precisa ter habilidade, antigamente. Você olha o tal do GPS, esse cara aqui, ele corre pra caramba. É, ele não joga. Os treinadores da prioridade pra isso. Antigamente, eu vou falar um negócio pra você, a gente tinha uma técnica, lógico, o futebol era muito espaçado e tal, mas os caras eram muito técnicos, hoje você não vê mais isso, não esquece, você ficar com o saudosismo, ah, vamos ver o Zico, não vê, não vai achar. Não tem nem espaço pra ele jogar mais, porque é muito competitivo, é muito compacto. Adson, pra gente ir finalizando, a Cioli vai ser no padrão britânico, e quando começa essa reforma, você já tem uma alternativa, onde o Atlético vai poder jogar? O que você pode antecipar pra gente? Primeiro, eu tenho que ser responsável, né, eu não posso perder o Cioli no ano que vem. O Cioli tem uma energia, um estádio raiz, o torcedor fica ali próximo, é um caldeirão, o Atlético hoje sabe usar isso. Eu vou ter que planejar, nós vamos ter que estudar isso bem. o passo, o primeiro passo já foi dado. A gente tá buscando alternativa, até esse fundo de investimento, coisa honesta, tudo certinho, tudo sério, o clube tem garantias e tranquilidade pra isso. amanhã esse fundo de investimento, isso é uma novidade. Não, mas é uma... Não vem desenvolvendo isso há muito tempo. mas fala um pouco mais sobre esse fundo de investimento. John Testor, que foi o primeiro clube a ser procurado no Brasil, eu fiz videoconferência lá no Crystal Palace. Você tem gravado isso? Não, eu não tenho essas vaidades, mas é verdade o que eu tô te falando, porque teve emissários, até brasileiro, que nos procurou. Por quê? Estudou nossos balanços, viu, que é um clube bem na logística do Brasil, um clube que não tem dívidas, um clube emergente, um clube sem vícios, vícios, sabe, porque tem muitos clubes associados que tem vícios, mas a gente não tinha confiança necessária. Como é que nós vamos dar todo o legado que nós temos na mão de um aí, ó, cuida aí. Não, tem que ter garantias, nós temos que ter contratos assim, pra poder aceitar alguma coisa, ó, tudo que você investiu, você perde, se cada três anos não tiver libertadores, não tiver brigando em cima. Então, você tem mecanismo pra isso. Então, enquanto não aparecer, o fundo de investimento, você virando, como o Goiás vai ter essa estrutura, que é o futuro, você pode ter um fundo de investimento, que o clube associativo, você não pode fazer parceria com ninguém, você pode dar direitos econômicos pra ninguém. Mas quando você fala, é porque já tá bem adiantado, acho que você não fala... Não, nós estamos trabalhando pra isso, e eu quero ver o atleta crescendo, e nós vamos ser guardiões disso, nós vamos estar em cima, não podemos jogar. João Zão, você acha que eu vou jogar toda a minha história no lixo, e nós todos lá no Atlético, tudo que nós fizemos, vir um cara e triturar tudo, eu já tô sabendo como é que essa SAF que pegou, e no desespero dos clubes, eles pagam só jogador, não paga mais ninguém, tudo implodindo, estrutura, cara, eu sinceramente, essa SAF de clube que pega no desespero, pra mim, tá na contramão. Você trabalha com previsão, você trabalha, eu tenho um investidor em três anos, um prazo, não, esquece isso, sem desespero, sem desespero, o atleta pode até se tornar SAF, tranquilo, pra poder até modernizar a forma de gerir clube, e com segurança, mais, é do atlético, dos sócios proprietários, é da torcida do atleta, não é ninguém que vem ali, chegou aqui, aventureiro, esquece. Mas por que, pra que isso venha a acontecer, precisa, da assembleia, estatutária, mudar o estatuto, não, não sou maluco, não, nosso estatuto tá modernizado, o atleta tem a SAF dele, pode transformar, mas a gente vai fazer isso com equilíbrio, buscando sempre, enxergando algo positivo pro clube, não adianta, você pode ir pra uma SAF lá, aí não vira nada, você pode também, volta pro associativo, pode, o clube associativo, não vai acabar, sempre tem que ter ele, ele é dono do patrimônio aí, você não pode pegar patrimônio, e pôr na mão de qualquer um aí, não existe. Então, a reforma do estádio Antônio Scioli, que o Juliano perguntou aí bem, eu te interrompi, desculpa, ela não acontece já no primeiro momento, não dá, eu tenho, tô trabalhando. Você não abre mão do Scioli, pronto, primeiro que nós precisamos de uns 40, 50 milhões, pra fazer o que nós queremos, eu já tenho projeto, projeto muito bem feito, nós espero no começo do mês, ou até no fim desse ano, divulgar os vídeos, que é algo fantástico, vocês vão gostar, a questão, tudo que foi feito, novo, vai permanecer, vamos crescer pra cima, então é algo assim, uma arena assim, gostosa, o atlético vai mudar de patamar, já mudou, que não tinha nem endereço, ficava vivendo de favor, quando eu cheguei, não tinha campo pra treinar, ficava indo pra Iumas, dentro de ônibus, aí caçando lugar pra treinar, graças a Deus, as pessoas entenderam, que se não tiver organização, estrutura, deixou eu trabalhar, porque eu também sou chato, tem hora que eu dou uns cois cerrados, que a gente tem que recuar, porque você não adianta achar, que sozinho você faz as coisas, ninguém é dono do atlético, eu não sou dono de nada, eu tô ali, porque eu sou feliz, amo o clube, gosto daquelas cores, e a gente não vai deixar ninguém, passar o atlético pra trás, esse é o nosso objetivo, e nós vamos ser guardião, eu posso até afastar do atlético, mas eu vou fiscalizar tudo, porque eu, a minha vida fez parte, minha história foi construída no Atlético, então eu vou respeitar sempre. Se um dia você se afastar do Atlético, essa questão de SAF, você pode dirigir outro time, como gestor de futebol? Você se vê em outra equipe? Não, em Goiás esquece. Não, no Brasil. No Brasil eu não posso falar, porque eu já tive muitos convites, mas eu não penso nisso hoje, hoje eu quero fazer o atleta mudar de patamar, esse é meu objetivo, apesar que o atleta mudou, mas um patamar maior, consolidar igual um atleta paranaense, esse é meu sonho, sabe? Um clube auto-sustentável, com dinheiro em caixa. Quando você fala mudar de patamar, seria o quê? Um título de expressão nacional? Não, não. Ou uma libertadora? Isso é consequência. Você não viu o atleta paranaense, quando ele mudou de patamar, com um estádio moderno, com uma base muito bem feita, vendendo jogadores de nível internacional? Aí o título é consequência. Quando você faz o trabalho nesse perfil, vai acontecer os títulos. Então a mudança de patamar, é você permanecer na Série A, não ficar nesse oiô caindo toda hora. O atleta paranaense caia direto, não cai mais. Meu sonho é ver o atleta construído, sabe? Isso que é o mais importante. Então a gente vai trabalhar para isso. E não adianta vir aqui sonhar, vai montar um time, vai trazer quem? Cara, nós temos que achar jogador, achar os ratos da vida, os marlos da vida, com seus defeitos, suas qualidades, mas com mais qualidade, e crescendo. Porque não adianta, eu vou pegar o dinheirinho que nós temos lá e começar a pagar 300, 400 para os caras. Você cai de visão, você faliu. Como é que vai voltar? Cheio de dívida. Então eu sou cuidadoso, eu sou cuidadoso com isso, porque a gente tem que preparar sempre para o amanhã, nunca pensando só no hoje. Watson, eu tenho uma dúvida, rapidinho aqui, Felipe, você deixou um gancho, rapidinho aqui, Pedro. Eu tenho uma dúvida dessa questão de contratar. Todo mundo fala, ah, o Watson contrata bem. Claro que você acompanha o futebol, você tem que estar primeiro a não ter nada. Você tem que saber o que acontece. E eu gosto. Não, se a gente mexe com o futebol, é porque nós gostamos. Eu já estou sentindo falta do futebol. Mas você sabia que tem gente, treinador, e grande maioria, os caras não vejam o jogo, ele vê só o dele ali, você vai falar de um jogador dele, quem? Quem? Só se tiver nome. Beijo, eu gosto de treinador que gosta de ver jogo, porque o cara lá é bom. Tem cara que te ajuda na montagem, mas a maioria não dá conta. Eu queria entender assim, como que é o seu mecanismo de contratação? Você tem um grupo de empresários, de olheiros, você olha, você analisa, você busca, você só busca pelo perfil, você olha, vai lá no computador, esse cara, a minutagem, sei lá o que, ou você tem que ver para crer. O seu estilo, Adson? É um processo de tudo um pouco, hoje, você tem que ver números de lesões, jogador com saúde, tem cara que tinha um currículo e um vídeo, que você fala, porra, esse cara joga para caro, bicho, você vai ver, o cara jogou 50 minutos no ano, já jogou uma, três partidas, cara, então você tem que olhar esses números, isso aí é verdade, isso está no All Scout, você tem uma plataforma, você paga caro por mês para ter ela, eu tenho dois analistas de desempenho, que fica vendo jogo, chamou atenção, jogador que você gosta, força, velocidade, aí eu junto com dois auxiliares que eu tenho, que é o Anderson e o Luciano Deitos, nós vamos avaliar, ver, mapear, ver jogos, é um processo que não é de dia para noite, você acha que é um negócio de empresário, tem um jogador, isso aqui é meu telefone aqui, se eu olhar aqui, 53 mensais desde que eu entrei aqui, isso aqui, 30 e tal é jogador, bicho, de mil mensais você tira dois, oferecendo jogador? É toda hora, é 24 horas, se entra um juvenilzão aqui, esse é bom, bicho, o que foi ontem não é hoje, você tem que estar atento, o Kaiser, vou dar um exemplo aqui, puta de um jogador, mas não conseguiu jogar, depois você fica aqui, pagando, não conseguiu jogar, teve uma lesão gravíssima, está voltando para o Fortaleza, e não sabe nem que rumo vai, o que vai acontecer, o cara é gente boa, bom jogador, mas o corpo humano, tem isso cara, tem hora, o Michel que saiu daqui, foi para o Grêmio, operou, jogou, ele acabou, joga mais nunca, agora só para terminar mesmo minha parte, Juliano, é isso, porque a gente precisa terminar, essa conversa é boa demais, ele deixa a gente à vontade também, treinador estrangeiro, você tem uma resistência, ou pelo menos tinha, o problema é o seguinte, eu converso com todo mundo, eu fico perguntando, e aí, como é que é, primeiro que esses gringas, traz um caminhão de gente, eles se fecham, num cantinho lá, que é a chave do clube, aí já quer mudar, é míster, míster é o caramba, treinador, técnico, eu sou contra isso, aqui, eu adoro chamar um míster, mas é que é ser cachorro, mas aí, não, desculpa, eu estou brincando, vamos, sem filtro, vai, aí deixa eu te falar, mas é esse negócio de, de frescura demais, não dá, cara, você não pode dar a chave do clube, a maior responsabilidade é minha, quando começa o treinador errado, o ferro vem em mim, cara, então eu tenho que ser cuidadoso, a conversa tem que ser honesta, eu gosto de combinar tudo antes, falar, olha, o clube tem protocolos, você não vai mudar nada, protocolo que eu digo, o cara chega, faz exame, vai fazer, primeiro, nós passamos no dentista, exame de vista, antigamente eu contratei um golinho, que era sério, eu não vou contar quem que é, mas eu contratei, nós simples demais, lá atrás, levaram o que é tanto de gol, o que que foi? aí eu falei, mas o que que, esses caras treinam bem, mas treinavam só de dia, mas de noite era uma tragédia, batia a luz lá, fudia tudo, desculpa, mas aqui é um negócio diferente, tem problema não, cara, o cara, e o Jovair, que é meu amigo, eu gosto do Jovair, só que o Jovair é torcedor, pega o meu, ah, mas esse cara joga, esse goleiro é cego, tem a mão oxe, bicho, eu fui mandar fazer um exame no homem, o homem é cego mesmo, eu fiquei caladinho, e dei linha pro cara rapidinho, mas ó, hoje no Atlético, o cara tem que fazer exame de vista, pra começar a treinar todos os protocolos, coração, se o cara morrer lá, se é um exame de coração, eu vou preso, então cara, profissional, tem treinador que quer que a meta, deixa isso pra depois, vamos treinar físico, vamos ganhar tempo, não, tem os protocolos. Você aceita, treinador ele interfere em contratação no Atlético? Não. O Jair Ventura, o Jair Ventura tinha um receio, quando ele chegou, de se relacionar pela fama, que você tinha, depois ele viu, que você não era nada disso, você interfere? Cara, eu sou verdadeiro, eu faço avaliação pós-jogo. Você manda bilhetinho? Não, isso é brincadeira, isso é brincadeira, eu quando eu joguei, eu vi isso acontecer, era lá na época do amadoresmo, não, para, assim, eu sou um cara, que eu não tinha responsabilidade do cara não, eu questiono, eu falo, olha, tá jogando mal, você vai insistir? Você vai, ó, tá mal, cara, ó, sinceramente, não tá rendendo, é momento, eu tento formar opinião positiva, ele não, se ele tá me dando resposta, se a verdade do treinador for o melhor caminho, eu vou com ela, buice minha, se eu querer bater de pé toda hora, daqui a pouco eu não tenho nem treinador pra trabalhar no Atlético, eu sou um cara firme, ele sabe que eu sou verdadeiro, não vou enganar, tem hora que o treinador quer pular no abismo, pula, problema dele. A permanência do Jair, passa pelo Campeonato Goiano? Ué, bicho, futebol é resultado, você não viu o primeiro tour do brasileiro, torcida queria me matar, nego mandando eu tomar naquele lugar, coisa que não tinha acontecido, aí eu fico indignado, porque eu já estraguei até a minha vida financeira lá atrás, hoje resolveu tudo, que o atleta não deve pra ninguém, graças a Deus, mas ó, torcedor não quer saber, deu errado, ele já esculhamba com tudo, o Atlético hoje tem uma torcida apaixonada, de rede social, e ela, meu filho, só os idiotas aí, que vivem só pensando no passado, que não respeitam a torcida do Atlético, hoje o Atlético tem uma grande torcida, e no Estado, todo lugar que você vai, eu sou atleticano, isso me orgulha, graças a Deus, nós conseguimos recuperar uma grande torcida, que dos anos 60 pra trás, e eu conheço muita gente, dos anos 60 pra trás, porque eu sou de San Junho pra cá, a questão é assim, o povo, a maior torcida, seu pai pode te falar, a maior torcida é do Atlético, ele é a torcida jovem, pois é, mas não, mas ele não é jovem, não, o pai dele, ah tá, o pai dele, mas o povo já morreu tudo, deixa eu te falar uma coisa, assim, lá atrás, a maior torcida aqui, era do Atlético, cara, futebol, é conquistas, e o Atlético conseguiu recuperar, isso pra mim, é algo fantástico, e você, meu objetivo, de fazer o, melhorar o estádio, é pra respeitar o torcedor, lá nós temos o fraudário, viu, as mães, é bem tratada, não tem briga, todo mundo toma cerveja gelada e barata, que é, eu não quero ganhar dinheiro com bar, eu quero é qualidade, cerveja gelada e barata, nós brigamos por preço, ó, você tomar um exemplar, puro mal, de cincão, meu amigo, e gelada, aí papai mora, aí, 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 eu salivei agora, aí, você é do ramo, um homem desse tem que ser feliz, não pode ser triste, mas quem vai pra Série A, continua tomando cerveja, ou toma só vinho? não, só nas horas, aqui, vinho, vinho é uma vez na vida ou na morte, para, eu sou cervejeiro, rapaz, aqui é a raiz, assim, nas horas certas, todo mundo tem que ser feliz, né, mas falando demais, muito feliz de estar aqui com vocês, gostei do nome, na retranca, sem retranca, sem retranca, achei bom, ambiente leve, diferente, né, algo fantástico, do que a gente está acostumado no dia a dia, vai pegar, vai pegar, se Deus quiser, produto bom, e a gente trouxe aqui, né, a gente fez questão, né, a gente faz essa menção aqui, João Batista, meu coordenador, Felipe André, repórter da Bandeirantes, né, de começar essa primeira edição, né, do Sem Retranca, que vai estar disponível em todas as plataformas de áudio, com Adson Batista, Adson José Batista, né, toda a família dele de Silvânia, Vianópolis, o pai, a mãe, mas mora há 30 anos em Umas, em Umas, exatamente, em Umas me abraçou, casado com a Kélice, né, pai da Cananda, e do Pedro, que vai estudar pra ser médico, né, vai avançar na medicina. Não sei se vai dar conta não, porque as notas também é ruim, Não, mas não precisava falar isso do Pedro, que é meu amigo e eu gosto dele. Ele gosta de jogar bola, mas não tem, mano, não é muito... Não é muito raro dele não. acho que ele tem que estudar. Puxou o DNA do pai. Adson, você se vê fora do futebol pra fechar? Assim, você já... Cara, não, é uma... Isso aqui é um vício. Adrenalina de você ganhar, até o sofrimento, cara, puta que pariu. Hoje eu fiz uma endoscopia, meu estômago tá tudo cheio de gastrito, porque nervoso demais, tá ardendo, é... Eu sou humano igual todo mundo. E vem cá, e as férias, cara? Agora é impossível. Nessa questão agora da janela, impossível tirar férias. Você não vai pra praia não, bota uma sunga pra descansar. Não, não, aí é... Não, não, aí você quer me arrebentar, né, sunga. Aí é complicado. Não, vai de terno, vai de terno, não tem problema não ainda. Ai, palhaçada. Deixa eu te falar, assim, eu gosto disso, nós temos que fazer um bom time, porque essa janela complicou mais. Se eu for tirar a festa, daqui a pouco não tem jogador, e nós vamos montar um time equilibrado, se Deus quiser, e a minha responsabilidade é essa. Depois eu tiro uma semana lá em janeiro, que já é pronto, tá bom demais, e vamos pra frente. Muito bem, Atos, foi um prazer te receber aqui no Sem Retranca da Bandeirantes, mais um produto que vai ficar disponível em todas as plataformas de áudio, se videocasting, áudio e vídeo pra você no YouTube, então se inscreva no nosso canal, acesse o site, baixe o aplicativo Rádio Bandeirantes Goiânia, e vai estar também no Spotify, que é essa voz bonita que você tem, porque o dragão do Brasil, é Série A de Campeonato Brasileiro em 2024. Que bom te receber, Atos, nesse primeiro episódio. Graças a Deus nós estamos na Série A, não canso agradecer a Deus, porque foi na fé, viu? Apesar que os outros, tudo tem fé, cara, mas só 19 que foi mais difícil. São Bentão, mas só o atleta tem São Bento. Assim, cara, foi... Série B é muito difícil, então eu muito agradecido, sem ficar tripudiando em cima de ninguém, eu quero pensar no Atlético, fazer o meu melhor, e espero que seja um ano de muitas vitórias. Adson, você gostou do Sem Retranca? Não, fantástico, cara, o programa leve, gostoso, né, algo assim diferente, parabéns a vocês, espero que dê muito certo, vocês são trabalhadores, querendo fazer um, algo importante do futebol goiano, isso é fundamental, se não tivesse a empresa, se não tivesse vocês, não tinha razão nem ter os clubes, é uma via de mão dupla, e nós sabemos da importância de todos vocês. Eu agradeço a oportunidade, e deixo aqui o meu abraço a todos, e que a gente possa ter um final de ano muito feliz, que nós todos possamos superar as nossas dificuldades, que nós todos temos, somos todos humanos, né, e que a gente possa ter um ano melhor, se Deus quiser. O Sem Retranca trouxe... Não, essa, peraí, teve um treinador aqui, veio no futebol goiano, e falou assim, infelizmente nós somos seres humanos, então, na hora que você começou, eu falava, ih, vai o Jorginho voltando. Aí você me complica. Gente, que barato, olha, ponto final, no primeiro episódio do Sem Retranca, da Bandeirantes, que vai ficar disponível em todas as plataformas de áudio, no Spotify, no site, radiobandeirantesgoina.com.br, se inscreva no nosso canal no YouTube, Rádio Bandeirantes Goiás, baixe o aplicativo, Rádio Bandeirantes Goiânia, na palma da sua mão, para que você possa acompanhar toda a nossa programação em áudio e vídeo, porque esta é a Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade, e este é o mais novo produto da Bandeirantes, para 2024, o Sem Retranca, que já começou. Só vem. É, só com você meia hora não dá, mas você é muito bom. Não dá não, o combinado era meia hora, o Futebol ou a Edson é de outro problema. Não tem jeito. Ele vai, a sua conversa é boa, o seu papo é agradável.